Salve, batatinhas! Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canalzinho, junto com o Yakzinho. Oi? Oi? A gente pede pra ela fazer a intro, galera. Ela já chega achando que o canal é dela. No meu, no nosso canalzinho, né? É isso aí, galerinha. Tão na partidinha clássica aqui porque Tatazinha voltou a jogar agora. Tá muito tempo sem jogar, coisa de uns três ou quatro meses. Então, ela quer jogar pra se divertir. Vamos jogar pra se divertir aqui, galerinha. Meu Deus, a gente joga pra se divertir. O cara vem e mete um nin no outro time. Eu meti aqui minha botinha de mana. Eu vou começar aqui pelo red mesmo, galerinha, que eu quero terminar a rotação aqui na gold, tá? Então, eu quero começar pelo red, que é pra eu poder fazer gotinha, blue e vral. Fazer um Z no mapa. Agora, cadê o inimigo, mano? Eu quero saber onde o inimigo tá. Tá, eles tão no blue. Beleza. E olha lá, e olha lá, e olha lá. Benizão tomando proxy ali, meu irmão. Ô, louco. Eu não deixava não, Benizão. Bora, francão. Você só não pode pegar meu red. Mas vambora. Vamos acelerando aí, vai. Meu Deus, franco. O red é um red que não quer morrer. Franco, gotinha, francão. Boa, Tatá. Jogou muito. Ai, eu vou morrer aqui, mano. Cadê o time, brother? Morri, mano. Ô, Beny. Acelera, Beny. É, Tatazinha. Estamos fadados, Tatazita. Não tem jeito. Todo jogo tá sendo isso, galerinha. Todo jogo tem 4 ou 5 rotacionando junto, enquanto o time fica nadando e farmando. Não dá nada não, galerinha. Bora pra cima aqui. A gente faz o blue. Tentar rushar level 4 rapidinho aqui. Bom que a Beny já tá solo roja lá. Tá bom. Eu acho que eu não consigo pegar o level 4 ainda não. Vou depender dessa gotinha ali. Tá, tá. Vou rushar minhas caçadores aqui. Tá, tá. Ó, o Franco tá aqui, ó. Todo mundo aqui. Consegui pegar meu level 4 ainda não. Ainda tem um Yin aqui também, ó. Cercando o nosso... Nossa side. E cercou. E cadê o Franco? Aí não, galera. Aí é brincanagem, galerinha. Mano, eu tô segurando a lane contra 3 aqui, galera. Eu não sei se o Franco tá level 4 não, mano. Bora, só pega. Obrigado. Tô nem aí pra torta. Bora, Beny. Vamos levar essa torre aqui, vai. Ah, beleza que eu entrei tancando a torre. Tá brincando comigo, né, o Moonton? Não, o Moonton tá jogando muito contra mim, família. Mas dá nada não. Só dá ali. Tá bom. Consegui me descascar bem a torre. Eu já vou dar recal. Tá, tá. Segura aí. Não deixa esse Minion me bater, pelo amor de Deus. Eu vou fazer um esquema aqui, Tataca. Eu vou fazer meu Red, Blue e subo de novo, tá? Puxa teu mid lá. É, porque ela farmou mais no mid que você. Vou puxar aqui a lane rapidinho. Mas depois que eu fechar caçador e confronto, o bagulho já dá uma melhorada aqui pra mim. Eu só esqueci do machado de guerra, mas não dá nada não. Se eu pegar, ela morre, Tatá. Boa, Tatazinha. Agora corre, Tatapapona. Corre porque eu fiquei sem ult. Gastei recursos demais ali. Sobe na gold. Sobe na gold lá. Sobe na gold. Ih, cuidado, cuidado. Sem ult a gente não vai trocar, não. Mano, cadê o franco, cara? Franco de Deus. Meu Deus, cara. Só que eu acho que tem um franco deles aqui. Não, tá, não. O Bene chega pra segurar essa torre ali. Dá nada, não. Meu ult volta em 13, Tatá. Eles têm dois heróis que me param lá, praticamente. Eu, Dory e Franco. Jim também. Dá uma batatada aí. Dá uma batatada aí que a gente mata ela. Ela vai gastar o combo em mim, tu mata. Muito obrigado, Tatá. É, era pra ela gastar em mim, mas beleza. Já que o target dela bugou. Sem problema não. Eu tô guardando a minha ult aqui pra poder pegar a Turtle lá, tá? Não morra, Bene. Me diz que ela matou, matou. Tá bom. Ela a Turtle lá. Os caras tão na Turtle. Caraca, mano. O Francão tá complicante, hein. Ah lá, já foi. Ah, safe. Ainda gastei minha ult. Cara, o Franco tá... Tá, tá, tá. É ficar Franco. Nossa, o Francão tá FK? Não, não é nem farpa, não. É sério mesmo, porque parece que ele tá seguindo bem, tá ligado? Pô, mesmo assim, a Gold é em cima. Correio chamando. Cara, mas você tá a partida inteira pra pegar uma encomenda aí no Correio? Sete segundos pra minha ult voltar. Tá, tá. Danada. Aqui, ó. Tá bom. Eu vou atrás da Bene ainda, hein. Tá bom. Peguei Bene. Agora eu vou tentar correr, mas eu não sei se eu Chago, não. O Yim aqui, ó. Eu tô tentando correr pra você. Socorro. Deu slow. Só sai. Só recua. Só recua. Jogou demais, tá, tá. Me salvou demais. Na moral, aqui pra você, ó. Has the power. Ah, traíra. Jogou demais, tá, tá. Por que minha ult não pegou? Range? Eu acho. Eu acho. Se não for... Ah, foi quando eu da cheio. Não, Tatazinha, não morra, tadinha. Nossa, tadinha. Será que eu preciso estacar aqui na jungle pra voltar no mid e matar ela? Ó, o Franco tá meio perdidão, tadinho. Eu ainda não tô dando ICA, senão eu vou pegar a Veldora ali numa só, tá, tá? Eu vou segurar recurso aqui. Não, você só faz... Oi? É. Não, aí praticamente vai fazer uma buildzinha meio suporte, saca. Vai, Francão. Pega a Veldora, Francão. Vai. Francão, quem você pegar morre. Eu só preciso estacar, manito. Eu vou esperar muito. Eu vou voltar e vou tentar pegar essa turtle. Tá na mão. Jogou muito, Tatazinha. Solada em casa. Ah, mas é muito papona, né? Eu vi tua maldade, eu senti a maldade no teu coração. Nossa. É muito papona, cara. Como é que pode, meu irmão? E teve maldade. Eu vi ela vindo, eu falei... Hum, perdi a kill. Não! Roubaram minha kill! Parti aqui pro confrontão já, galera. Pra ficar confrontoso. Relaxa que a fight é nossa aqui e... Não sei, o Franco. Boa, Tatá. Jogou demais. Não quer morrer. Meu Deus, como é que ela não morreu, cara? Esse aqui já gastou ult? Já, né? Então... Vral. Hum, tadinho. Não deu tempo de salvar o frango. Tadinho do frango. Morreu assado. Eu sei. Tadinho do frango morreu assado, galera, né? Na dor, na dor, na dor. Chegou na praia e virou sopa. Não, por nada não. Mas a minha ult volta aqui em um segundo. Eu preciso chegar no top pra estacar, porque... Ih, a fight vai ser top, hein? Puxa rápido e vem adiantando. Cuidado só pra não tomar o grab aí. Meu Deus do céu. Ah, agora você morreu. Lítio! Tá morto. Ai, meu Deus do céu. Tá, tá. Vou te dar uma ideia. A torre caiu. Corre. Ô, louco! Jogou, hein, francão? Aê, pegou a encomenda, hein? Não, Lorde, eles não estão. Beleza. Dá tempo de eu chegar e fazer meu blue. Se vocês forem precisar de ult, só avisa, tá? Só me avisa que é pra eu não untar. Beleza? Hum, Eldorinha. Quase morreu, Eldorinha. Eldoritos quase morreu ali. Eita, o bot puxado. Mano, na moral, cara. BND tá um bagulho muito do mal, velho. Vou começar a jogar com isso. Olha o Gode, meu irmão. Cara, a fight tá feita aqui pra gente, hein? Se francão puxar um é Gode. Puxou não, né? Tá bom, dá nada não. Doze segundinhos e já nasce ali o... O Lorde aprimorado. Putz, o frango puxou. Frango puxou, Eldora gastou o combo. Eu vou virar nesse Roger aí na maldade, mano. Obrigado, tá, tá. Tamo junto. Só corre dele. Dá sim, só corre dele. Corre muito. Como não? Socorro, galera. Tomei o tiro do frango. O nosso frango puxou o cara pra perto. Ai. Bora, galera. Aqui, galera. Aqui, aqui, galera. A Benedetta aqui, ó. Ah, esse bicho fica imune. Bora, frangão. O que tá nela? Morra, Lichu! Dá pra fazer o Lorde? Não, dá não. Miá, do jeito que eu tô, vai entrar ali. Eu tô mal na cacetada do Lorde e já era, Ivral. Vamos lá, depois que eu fechar a penetração, já vou fazer um itemzinho de defesa aqui, galera. Acho que eu vou começar com o Imortal ou qualquer coisa, depois eu parto pra defesa mágica. O Yin tirou alguém? Ai, meu Deus, eu errei tudo. Boa, frangão. Eu pensei que o cara fosse dar o dashzinho pra trás pra tentar misturar a família. Morra, Lichu! Vocês morreram aí no mid? Você não sabe o que que o Yin faz, né? Ah, ele, o Uta, ele te leva pro domínio. Isso, até a Leodora, até a Leodora. Boa, galerinha. Agora a gente vira Lorde, hein? Cara, o Bane podia vir aqui, hein? Ah, tá bom, tá dando bacana aqui. Ah, bom, farmar tudo que dá, que não dá. Já vou meter meu Imortalzão aqui de boinha. Eita, frangão, você foi sozinho. Ah, Tazita, vou fazer meu Blue aqui e vou virar lá no Roger de novo. O Roger tá moscando muito no top. Ah lá, ah lá, ah lá. Não vai correr não, Rogerão. Obrigado. Boa, franguta nela. Vai, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Deixa eu estaquear a área aqui. Aí, não falei que ia dar ruim? Eu tô sem ult ainda. Não, eu tô vivo. Só que eu tô sem ult. Dez segundos ainda pra meu ult voltar. O cara me tirou aqui pro X1, hein? Ah, morri. Nossa, cara, o Peco Franco tá no bot, senão a gente matava todo mundo aqui, ó. Pronto, eu tirei um. Não, tem o Eldoro aqui na minha back, ó. Eldoro e Franco, ó. Tomou, tomou o silence, hein, francão. Ah! Pronto, pai tá vivo, galera. Esse meu grito másculo aqui foi pra... Dar forças. Concentração total. Respiração da água. Ah! Pronto. O Yin ainda tá por aí, hein? Aonde ele tá? Ah! Cara, tá ficando perigoso esse jogo. Tá, tá. Eldoro aqui, ó. Hum, ela flashou, ela flashou. Tá bom. A gente já tirou isso dela? Só tem que tomar cuidado com o Yin. Espera aqui, não conta pra ninguém, não. Shhh. 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 Nada, eu tenho que estacar aqui, senão dá ruim. Mano, olha lá. Esse bicho não toma dano, não toma nada, meu irmão. Acho que o Yin tirou o cara pra dimensão aqui atrás, ó. Tá, tá. Vai voltar aqui, ó. 3, 2, 1, voltou. Ah, mano. Voltou tomando o silence, mas não foi o suficiente, cara. Galera, tem um Yin e uma BND tá correndo atrás de mim aqui, ó. Ô, papona. Mas é muito papona. Rápido, rápido, rápido. Não deixa dar recall, não, cara. Isso aí. Tchauzinho, Eldora. Muito papona, cara. Meu Deus do céu, mano. Será que eu gastei o smite nela, tá? Dá pra fazer o Tartun, não. Cara, a gente tá pegando muito aqui e tá levando um pouco a torre, mano. O Yin splitando lá. Consegue matar isso aí, né? Boa. Aqui, ó. Tinha que ter ajuda ali, ó. Se a gente fizer esse Lorde aqui, ó. A gente só não pode se matar. Tá bom. Quero nem Red. O Lorde já foi nosso. Eu acho que não tem mais Red aqui. Vou tentar chegar lá rapidinho. Ah, que bonzinho. Ele deixou o meu Red, cara. Que maluco, gente boa. Aí, essa fight aí do Blue dá bom. Untei pra vocês, hein. Ih, nem respirou o Yinzão. Eldora na back. Eldora na back. Já vou tentar chegar nela, mas acho que não dá tempo, não. Só que nosso Franco não tem ult, né? Se ele tivesse ult, tava bom. Tá bom, galera. Só levar a torre, tá bom. Aí, levamos tudo quanto é a torre já. Se eu apagar a luz, eu acho que ainda dou GG aqui. Mas é que o time vai ter que entrar junto. Ai, molinho. Perdi o imortal, hein. Vai, tá vivão, moleque. Ai, Eldora aqui. Tá arriscado, galera. Tá perigoso. Recua aí daí, vai. Recua daí, em nome de Jesus, vai. Pelo amor de Deus. Recua, família. Vai morrer um por um aí. A gente vai tomar GG. Deu um GG. Quem foi que ganhou? Foi o Minion? Caraca, Minion MVP, família. Ah lá, eu não falei que o MVP era do Minion, Tatá? Não falei que o MVP era do Minion? O Minion foi MVP, galera. Com a nota 11.8, meu irmão. Tatazinha. Passe o tempo que passar. Sempre será Tatapapona. Não muda nada. Agora vamos lá, galerinha. Esse modozinho aqui clássico foi pra dar uma divertida, pra dar uma zoada e esfriagem na cabeça. Porque pra ser sincero pra vocês, a temporada pra mim parece que ela é separada entre o começo. Aí você começa aí bem, todo mundo bem. De repente a fila fica louca, o balançamento fica uma bosta. E aí daqui a pouquinho volta ao normal. E aí mais pro meio da temporada o bagulho pira, tudo de novo. Então, galerinha, sério, mano. Pra ficar se aborrecendo na ranqueada, é só um joguinho. Vamos se divertir, galerinha. Recomendo aí a classiquinha pra esfriar a cabeça, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo no coração e falow. Falow!